Beleza, pessoal, já vamos começar fazendo uma coisa diferente aqui no episódio do ArchiCraft, que é o que? Vocês sabem que esse meu Triceratops, ele tá preso aqui no laboratório há mais de, não sei, eu ia falar anos, mas é, desde o ano passado que ele tá preso aqui, entendeu, entendeu, Jess? Desde o ano passado, ele? Nossa, faz muito tempo em Autentic Games. Spock, ele merece ser solto, velho, ele é um dinossauro que tem direitos também. Enfim, a gente vai começar a fazer meio que aqui um parque de dinossauros, tanto que ele, ó, o Triceratops já saiu e se prendeu. Ele se guardou de novo, Autentic, deixa ele aí. Mano, ele é um dinossauro que gosta de viver preso, galera, vai entender, ele gosta de ficar aí. Ah, mas ele desde pequenininho, né, tava preso. Ele gostou, ele gosta, ele não gosta de sair pra curtir. Toca! Triceratops